Olá, esse é o primeiro vídeo que eu faço com esse microfone, e pra vocês terem ideia de como eu não sei mexer nele, é a segunda vez que eu gravo esse vídeo testando ele, porque a primeira eu cliquei em parar sem querer, e aí o vídeo parou nos dois minutos, então vou ter que fazer tudo de novo. Bom, eu vou deixar virado pra cá, eu vou tentar não refletir a luz da Inkyloid, mas é só pra ter certeza que você tá gravando, pra eu não fazer papel de idiota igual eu fiz nos últimos... não, vocês só vão ver um vídeo, né, que eu... enfim. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos testar os triggers nesse microfonezinho lindo aqui. Já adianto que eu não sei mexer muito bem, então se a sensibilidade não estiver boa, se tiver algum ruído, é porque... ruído não, parou de fundo, é porque eu tô gravando de tarde, porque... é... as minhas aulas tão voltando, então eu tive que regular o meu sono. Mas, enfim, eu espero que os barulhos de fundo não incomodem tanto, eu espero mesmo, porque esse microfone é muito, 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 muito sensível, ele pega barulhos a distâncias, assim, absurdas, olha, o bolsão passando. Enfim, pedam por isso, tá bom? Eu vou fazer alguns triggers, 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 eu acho que a palavra trigger já é um trigger, porque é muito boa, olha, trigger. Trigger, 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 gear, 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 eu tô fazendo sotaque de paulista, né, trigger, trigger, não, trigger não fica legal. Enfim, tá gravando, tá gravando. É, é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Nos próximos que eu fizer com o Tosca, eu vou tentar arrumar um tripé pra ele, porque, por enquanto, eu vou ter que ficar segurando. Por que que as outras pessoas conseguem você tapir e eu não? É, olha, já se passaram alguns minutinhos que eu não fiz absolutamente nada, porque tava passando muito barulho. Eu acho que a gravidade é péssimo, né, se você morar em um lugar perto de uma avenida igual eu. Mas, olha, eu vou ter que abrir a janela, porque tá muito quente, me desculpa. Eu acho que vai pegar mais barulho ainda, mas foi mal estar aqui, eu tô suando, eu acho que dá até pra perceber. Tá muito quente, tá insuportável. Eu acho que não mudou muito na imagem, né, mas, ó, o ventinho que tá entrando, ó, que coisa boa. Mas, agora, vamos testar o Tosca. É, eu vou dar um nome pra ele. Eu sei que isso é meio prega, mas ele precisa ser de uma Tosca. Tonsão, nada de diminutivo aqui, porque esse bichinho, quer dizer, esse bichão, né, é brabo, brabão, demaiszão, porque, enfim, talvez eu esteja um pouquinho apaixonada por ele, mas aqui eu realmente acho incrível, 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 enfim. É, eu vou agora testar os triggers. Eu vou começar pelo ponto forte do Tosca, que é o pincel. Eu comprei esse pincel aqui, eu não usei ele no meu outro microfone. Inclusive, eu queria falar para o meu bom e velho, Fifine Camiga 79, é daqui, trouxa, Fifine Camiga 78, caraca, Fifine, pelo amor de Deus, não briga comigo, mas eu esqueci o nome do microfone que vocês cuidaram. É, como eu disse, eu estou gravando durante o dia, além dos barulhos, é da rua, também tem a minha mãe, ela não consegue ficar parada. Então, se vocês escutarem umas vasilhas aí, é uma velha, tá? Eu vou começar testando esse negocinho aqui, ó, porque tá sujo. Eu nem usei você, porque você tá sujo, como que você se sujou. É que eu acho que o som vai ficar bom no Tosca, vamos ver. O que vocês acharam? Eu super concentrada para não estourar. Confesso que esperava mais, né, mas você o quê? Agora eu vou passar esse lado aqui, porque pelo jeito vai ser melhor. Eu gostei. Ai, eu esqueço que tem dois lados, desculpa, pessoas que só pegam esse lado do fone, me perdoa, tá? Eu sei que o ideal seria ficar fazendo som aqui e um barulhinho aqui, mas eu me esqueço, tá? É a primeira vez que eu estou usando ele, vocês vão me desculpar, não vão? Tá gravando? Tá gravando? Agora ficou bom, né? Olha, esse negócio aqui não tá com nada. Eu vou passar outro pincel. Eu vou... Eu vou estrear esse pincel. Pincel. Nossa, ele mexe, né? Olha que legal. O uf, uf. Eu vou estrear esse pincel aqui e não toscar. Que negócio bom. Agora, pincelzinho no outro lado, hein? Já adianta que eu sou destra, então, passar um pincel com a delicadeza que eu toscante com a mão esquerda pode ser um pouquinho difícil. Esse pincel, eu não sei, eu acho que ele é muito, entendeu? Então, eu vou passar esse aqui, que é menor. Agora que eu parei pra pensar que eu posso fazer... Vídeo em 8D, 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 sem precisar de edição. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Eu não sei. Olha, tá atravessando legal Eu queria muito ver como fica o somzinho da chuva com o Tosca Porque no meu outro microfone, o da Fifine, ficava muito estourado quando chovia Mas como esse microfone, olha eu É como, é, esse microfone é muito limpo Talvez pegue muito bem o som da chuva Roda o estampo e a minha voz, mas enfim É, vamos ver se até o final desse vídeo chove Pra gente descobrir como que fica o som da chuvinha no Tosca Ah, só lembrando que esse aqui é o DR05X Então, ele não é o melhor que tem, né? Porque também não cabe no bolso Mas ele também é muito bom, muito bom Eu não sei se o que eu vi no vídeo da Sweet Carol Era o DR05 Com o se era igual a esse, que é o X, né? Mas enfim Ah, e não se esqueçam de comentar o que vocês acharam da nova aquisição do canal Tosca Eu fiz aqui um tripé em campiarrento Pra fazer os triggers com o conta-gotas Olha, agora eu tô me vendo a cara e comprei um conta-gotas de verdade E aí O que é isso? Esse é o meu som favorito do Conta Gotas Eu não sei se o barulho do trovão está incomodando, mas eu espero que não, porque, sei lá, vai que dá uma vibe de floresta Talvez as pessoas gostem do som do Conta Gotas, é, eu estou falando isso porque eu não sou lá tão, tão, tão fã no Tascam Porque ele capta absolutamente, calma, Tascam, quando dá, nossa, estranho, quando dá alguns estouros, não estouro, mas tipo o trovão, é, tem hora que ele para de pegar Eu acho que o Tascam tem medo de trovão, hein Eu me perdi na minha linha de raciocínio para emojiar esse microfone É, mas eu disse que Olha isso, ele capta muito bem Quando eu fazia Conta Gotas no meu outro microfone, sem desmerecer o Fifine, né Também, porque eu nunca tive Conta Gotas de vidro Então, talvez seja isso também, mas eu sou um sacavão tão bom, sabe Agora um pouquinho desse lado, tá, não precisa brincar comigo Então, a gente se ens hem para viver Tipo tão efeito Tipo... Tipo, scenery Tipo, é... Tipo, Tipoexist… Tipo, 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 Não, mas o tepim do Tazuka é um negócio pra ninguém botar defeito, né? Impecável. Tá gravando? Tá gravando? É incrível que eu fico uns 2 segundos parada pra ver se tá gravando, né, mas enfim. Aproveitando que eu já estou nessa posição de tripé, eu vou fazer também som de gloss. Acabei de pensar que eu posso deixar ele assim também. É isso agora, minha pena oficialmente virou outro pé. Mas é bem mais fácil de chegar em um lado. Eu vou. Talvez eu seja um pouquinho boa. É. Achei que não estava gravando. Gente, o som do gloss tá tão, tão, tão sensível. O que tá até dando é que aqui no Tazuka tem uma função que diz quando o som tá muito alto, sabe? Então, apareceu aqui essa segunda luzinha que piscou. Vocês estão vendo ela piscando? É porque o som está muito intenso. Intenso, intenso. Tchau, 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 tchau. Agora eu consigo fazer o som do Ice Clubs. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Quem sou eu? Pra dizer o veredito, não é mesmo? Então, quando eu postar, eu espero que vocês estejam lá pra avaliar, tá? Eu ainda vou trazer muitos vídeos com o Tazuka, não com o Tazuka, não com o Fai, porque ele é mais fácil de gravar. Oi, gente, meu pai chegou. Então, ele vai me ver o microfone e vamos ver a reação do papai. É, o meu pai falou, depois eu vou mostrar pra ele o som e esse microfone faz aqui que vai ficar, caraca, que negócio de bom. Bom, agora que a minha mãe e o meu pai estão em casa, eles estão doidos pra fazer barulho e eu tô aqui impedindo eles, eu acho que eu vou ficar por aqui. Mas depois eu faço um vídeo maior com o Tazuka, tá bom? Será que esse som de boca tá sendo muito alto porque eles vão achar que eu sou estranha? Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Até o próximo vídeo, beijo, beijo.